Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda parte do tutorial de como criarmos uma interface moderna para o Python, usando o Qt Designer. O que criamos na última aula foi... vamos executar aqui o nosso script. Só recapitular aqui. Criamos aqui, no caso, a nossa área de login, o nosso campo de usuário, o nosso campo de senha. Criamos aqui também um pop-up para apresentar mensagem de erro ou alguma outra mensagem ao usuário. E também o nosso botão de conectar. O que vamos fazer agora será uma validação simples para vocês entenderem como que funcionam esses objetos dentro do PyQt 5. A primeira função que iremos criar será, quando executarmos o nosso script, ocultar essa mensagem de erro. Porém, primeiramente, vamos fazer aqui esse botão de fechar funcionar. Então, vamos dar início aqui. Vou abrir o meu arquivo, no caso aqui o login.py. Vamos abrir o Qt Designer. Deixa eu só trazer para esse monitor. Ok. A primeira coisa que iremos fazer é identificar esse botão no nosso código que foi gerado. Reparem que aqui eu escrevi o nome errado, mas não tem problema. Vamos aprender como renomear esse nome no nosso código. Então, vamos lá nele. Dentro do código, apertar aqui Ctrl F para pesquisar. E temos aqui, no caso, o nosso botão com esse nome. Eu vou substituí-lo. No lugar de pop-up, vou colocar pop-up. Geralmente, esses programas, a ideia de desenvolvimento, eu tenho a opção de pesquisar um termo e substituir por outro. No caso, o que eu vou fazer é substituir todos os termos desse botão para esse, que será o nome correto. Vou clicar aqui em Replace All. Todos os nomes são corretos. É só executar para ver se vai gerar algum erro. No caso da minha ideia, que eu estou usando o Atom, é F5. Executei corretamente. Nenhum erro foi gerado. Então, vamos partir para a parte do código. Vamos aqui descer até o final da página. Antes dessa penúltima linha do código aqui, dessa função, ou melhor, dessa classe. Vamos colocar aqui, só comentar o código. Colocar aqui como functions. E vamos dar uma função para esse nosso botão. Deixa eu só retornar. Quando clicarmos aqui nesse X, ele irá fechar o nosso pop-up. Então, como iremos fazer isso? Vou minimizar aqui novamente. Para chamar essa função, eu vou usar o seguinte termo. Perdão, vou colocar aqui como self. Colocar o nome do nosso botão. No caso, que a gente tinha substituído aqui pelo novo. Vai ser aqui push. Botando close pop-up, que é o nosso novo nome. Seguido de click add. Ou seja, quando clicarmos no nosso botão, ele vai colocar aqui connect. Ou seja, ele vai executar uma função. Essa função será self. No caso, no caso, esse nosso frame, veja que está com o mesmo nome. Frame erro ponto hide. Feito isso, quando clicarmos no nosso botão close pop-up, ele vai conectar a essa função. Porém, se fizermos só assim, irá gerar um erro. Vou trazer a janela do Python para cá. Vou apertar F5 para executar o código. Veja que um erro foi gerado. Type erro, argumento 1. Foi inesperado. Para pularmos esses erros que existem dentro do PyQt5, é bem simples. Basta colocarmos aqui a expressão lambda. Dois pontos. Salvar. Podemos executar novamente o código. Veja que agora foi exibido. Vamos clicar no botão. Pronto. Temos aqui, no caso, a nossa primeira ação feita já no nosso aplicativo. Podemos fechar aqui. Veja que nenhum erro foi gerado. Quando fechamos aqui pelo, no caso, o prompt que é aberto, ele vai fechar o nosso script. Se fechar somente por aqui, ele vai continuar aberto. Então, vamos fechar por aqui por enquanto. Comentar essa função. Vou colocar aqui como... pt. Close. Pop-up. Ok. Temos a nossa primeira função criada. A segunda é que nós queremos que quando iniciarmos o nosso aplicativo, essa mensagem de erro, ela comece a oculta. Então, o que vamos fazer é simplesmente pegar essa função aqui. Frame erro. Vou comentar aqui o código. Colocar como... Hide erro. Ok. Vou colar o código. E ao executarmos aqui o nosso script, a mensagem já aparece oculta. Ou seja, durante a inicialização do código, ele já faz essa leitura. E diz que, no caso, o nosso frame erro, deverá ser oculto. Ou melhor, agora vamos criar aqui... Subir ao início do código. Vamos escrever aqui o comentário também como functions. E aqui a gente vai escrever a nossa validação do código. Depth. Depth. Vou colocar aqui como checkFields. Self. Dois pontos. Vamos criar aqui... Vamos criar aqui... Dois objetos... Dois objetos, ou variáveis. Vou chamá-lo de... O primeiro de... O primeiro de... User. Será igual... A nada. No caso, vou colocar aqui entre aspas duplas. E aqui... Text. Password. A mesma coisa. Vai ser igual a aspas duplas. Vamos fazer aqui a nossa verificação. O nosso primeiro if. O que eu quero dizer aqui para o nosso aplicativo? Se... Se nossa... Self. Line. Edit. User. Text. Estiver vazio. No caso, se não conter nada. A nossa mensagem de... User. Vai ser igual. Vou dar um espaço aqui. Outro espaço. Digitar entre eles. Vai aparecer a mensagem. User. Empt. Feito isso. Vamos criar um... Else. Ou seja, se ele não for vazio. O campo TextUser. Vai voltar. O campo TextUser. Ficará em branco. Vamos criar aqui. Um outro if. Se. Self. Linedit. Password. Ponto. For igual a nada. Nosso. Text. Password. Será igual. Dois espaços. Digitar entre eles. Ok. Password. Empt. Caso contrário. Nosso. Text. Password. Será limpo. Ok. Vamos só comentar esses códigos. Para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui como um... Check. CheckUser. Esse daqui como... Check. Password. Criar mais um comentário aqui chamado... Check. Fields. Ok. Ok. Um outro if. No caso aqui. Text. User. Mais. No caso aqui. Nosso texto de usuário. Mais o nosso texto de password. Se. Eles forem. Diferente de. De nada. No caso. Se ele for diferente de vazio. Ele. Ele irá nos retornar uma mensagem. Falando que. Existe campos que não estão preenchidos. Então. No caso. É a nossa mensagem de erro. Então. Eu vou criar aqui. Uma nova variável. Uma do text. Que será igual a. Text. User. Mais. Text. Password. Deixa eu só colocar aqui um ponto final. Password. Password. Questão de organização mesmo. Agora vamos fazer um else. Aqui caso não esteja vazio. Ele vai apresentar a nossa mensagem de login com sucesso. É um text. Será igual. Vou colocar aqui como login. Perdão. Login. Ok. Vamos aproveitar para verificarmos também aqui o nosso checkbox. Aqui se. Self. Ponto. Checkbox. Save. User. Is. Checked. Perdão. Checked. Ou seja. Se nosso checkbox estiver verificado. Ele irá. Retornar. O seguinte argumento. Text. User. Perdão. Somente. Text. Será igual. A. Text. Text. Mais. Vou criar um. Um espaço de text. Será igual a. Save. User. Ok. Ou seja. Ele irá. Unir essa mensagem. Que criamos. Mais. Mais. Essa outra mensagem. Dizendo que o checkbox está ativo. Feito isso. Temos aqui o nosso. O if pronto. Porém. É. Nada que irá funcionar ainda. Precisamos aqui também. Criar um. No caso. Uma nova função. Vou chamar ela de. Show. Message. Que ela. Irá conter. No caso. Um parado. Um parado. Chamado. Message. Colocar aqui. Self. Frame. Erro. Vai ser igual a. Show. Ou seja. O que vai acontecer aqui. Após executar o nosso if. Ele vai pegar a nossa. O nosso pop-up de erro. Aqui está oculto. Vai exibido. Vamos colocar aqui também. Self. Label. Label erro. Ponto. Set. Text. Ou seja. Aqui que nós vamos. Definir a mensagem de erro. Então vamos colocar aqui. Como. Message. Ele vai receber esse parâmetro. Quando executarmos a nossa função. É somente isso que vamos precisar até agora. Podemos. Copiar aqui a nossa função. Colar aqui embaixo. Perdão. Seguido de Text. Ou seja. Se o nosso login estiver errado. Ele irá retornar. O nosso texto. Contendo as mensagens de erro. Podemos também colar aqui embaixo. Text. Se o nosso login estiver ok. Ele irá apresentar. Se o nosso login também estiver ok. Mas o campo. Checkbox Save User. Se estiver também checado. Ele irá mostrar essa mensagem adicional. E agora para executarmos essa função. Precisamos conectá-la. Ao nosso botão. Conect Cyberpunk. Então. Nosso botão seria esse aqui. Push. Login. Push. Push. Push button. Login. Vamos lá até o final do nosso código. Logo aqui embaixo. Vamos fazer a chamada para ele. Colocar aqui como. Btlogin. Eu sempre gosto de comentar as funções. Para facilitar no entendimento. Então eu vou colocar aqui. Self. Vou colar aqui o nosso botão. Push. Push. Foi igual a. Clicked. Que é a mesma coisa que fizemos aqui. Ponto. Connect. Ele irá. Chamar para a gente. A nossa função. Que acabamos de criar. No caso. Essa função. Chamada. Check Fields. Podemos até. Copiá-la aqui. Ou seja. Quando clicarmos. No nosso botão de login. Ele irá. Nos conectar. Então vamos colocar aqui. Self. Ponto. O nome da nossa função. Podemos salvar o nosso código. Apertar aqui. F5. Código executado. Nenhum erro foi exibido. Vamos clicar para ver. Veja que a mensagem. Já foi exibida. Fala aqui. O nosso campo. No caso de usuário. Está vazio. E também. O nosso campo de senha. Vamos clicar aqui. Para ver se está funcionando. Ocorreu certinho. Vamos preencher. O nosso campo de usuário. Veja que somente. O campo de senha. Falou que está vazio. Vamos preenchê-lo também. Retornou para a gente. A mensagem de login. Ok. Vamos agora testar. O nosso Save User. Pronto. Veja que está tudo funcionando corretamente. Os dois campos preenchidos. Ele passou para a gente o login no caso. E além disso. Falou que o nosso Save User está ativo. Vou clicar agora com ele desativado. Veja que ele não aparece. Cliquei novamente. Aqui está. Vamos fechar agora. E voltar para o nosso código. O que eu quero fazer. Quando eu clicar. No Connect to Cyberpunk. E algum desses campos. Ele irá verificar esses campos. Caso algum campo esteja vazio. Ele irá retornar para a gente. Uma borda de outra cor. Vou dar preferência para essa mesma cor aqui. Questão de padrão mesmo. Que estamos usando. Aí no caso. Connect to Cyberpunk. Ele vai dizer que o password está vazio. E ele vai demarcar esse campo para a gente. Então vamos fazer isso aqui agora. Feito isso. A primeira coisa que vamos fazer. É identificar. Onde está os nossos textbox. Ou melhor. O nosso LineEdit. Aqui é o LineEdit Password. E veja que nesse argumento aqui. O setStyleSheet. É o mesmo CSS que digitamos lá no QtD Design. O que vamos fazer aqui agora vai ser. Vou só recortar esse código. Ctrl X. Só dar um espaço para ficar mais fácil depois encontrá-lo. Vou criar aqui uma nova variável. Vou criar aqui chamadas de Styles. Só comentar aqui. Vou colocar aqui como Styles. Nessa próxima linha vamos colocar aqui como... Ou melhor, colocar como Style. LineEdit. Style. LineEdit. Ok. Ou seja, se estiver tudo ok o nosso botão. Ele irá retornar esse estilo. Abrir e fechar parênteses. Vamos colar aqui o nosso código. Vou copiar esse mesmo código. Vou colar aqui embaixo. Vou colocar aqui como... Erro. Ou seja, se estiver errado ele irá retornar a esse mesmo estilo. Porém, com a borda de outra cor. Vamos só identificar onde que está a nossa label de erro. Ou melhor, o nosso frame de erro. Eu vejo que ele está usando esse RGB aqui como background. Vamos aproveitar essa mesma cor dele e aplicar na borda do nosso LineEdit. Ou seja, se estiver com algum erro, a cor da nossa borda será da mesma cor do nosso pop-up de erro. Então, feito isso, vamos vir aqui em nosso código. Primeiramente, vamos só... Como recortamos esse código lá do nosso LineEdit em password, vamos colar lá novamente. Então, basta colocarmos aqui self, ponto, a nossa variável. Não precisa... Vamos também substituir aqui, ó. O nosso LineEdit user, já que ele usa o mesmo comando, para deixar o código mais limpo, podemos apagar aqui. Colocar self, ponto, usar o nosso mesmo estilo, caso queira... Voltando aqui ao código, o que vamos fazer agora é dizer ao nosso aplicativo... Colocar aqui que se o campo LineEdit user estiver vazio, ele... Vamos colocar aqui 7, statusheet, será igual a nossa variável de erro. Vamos colocar aqui como self, perdão, self, mais a nossa variável de erro. Podemos copiar aqui essa mesma linha. Vamos colar aqui embaixo, se estiver tudo ok. Ele voltará ao normal. Vamos fazer a mesma coisa para o campo de password. Vamos só substituir aqui, no caso seria o nosso campo de senha. Vamos colocar aqui como password. Se tiver um erro, ele irá retornar. Se estiver tudo ok, ele irá retornar para a gente o campo normal. Feito isso, vamos testar. Veja que os dois campos estão vazios. Ele trouxe para a gente uma demarcação. Em vermelho, no campo que está vazio. Vou preenchê-lo. Veja que o campo não está mais demarcado. Está normal agora. E o nosso campo senha, que está demarcado com vermelho. Um erro. Vou apagar o de cima, escrever no de baixo. Agora o de baixo está ok e o de cima está marcado. Clicamos novamente. Tudo ok. O nosso login está executado corretamente. Agora, pessoal, para encerrarmos, vamos apenas criar mais duas variáveis de estilo, que serão Caso algum campo esteja vazio, o nosso frame de erro continuará vermelho. Se os dois estiverem ok, o nosso fundo ficará verde e irá executar para a gente e tornar a mensagem de login efetuada com sucesso. Vamos fechar aqui e voltar ao nosso código. Vamos procurar, não esqueça, o nosso frame de erro. Está aqui. Podemos apagar essa parte do código. Tiramos, no caso, o espaçamento. Deixamos tudo em uma linha, só o mesmo código. Reparem que tudo está verde, sinal que está ok. Vamos recortar esse código. Criar aqui outra variável, chamada style. Vamos escrever pullPup. 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 PullPup ok. Receberá esse código. Vou colocar aqui entre parênteses. Podemos copiá-lo aqui. Pullar novamente. Ou melhor, aqui será como erro. Que é por padrão, ele vai retornar primeiramente o erro. Se estiver ok, vai retornar para a gente com o background verde. Vou abrir aqui de novo o nosso just call picker. Já tem uma cor verde aqui, eu vou usar ela. Basta copiar e colar. Caso você não tenha essa cor, basta repetir esses mesmos números, 255, 123. Vamos salvar. E agora aqui, vamos colocar essa mesma função que fizemos aqui. Porém, vamos colocar aqui na parte de baixo do nosso if. Vamos colocar aqui self. Frame erro, ou seja, se nossa, se retornar algum erro para a gente. Vamos setar o estilo de erro. SetStylesheet, será igual a self. .style. StylePopUp. Erro. Podemos copiar esse código. Vamos colá-lo aqui embaixo. Agora se o nosso login estiver ok. Ele vai retornar para a gente um full do verde, dizendo que está tudo ok. Vamos executar o nosso código. Veja que retornou um pequeno erro aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui self. Está na linha 123. Ah, ok. É porque não preenchemos o campo. Ou seja, vamos pegar aqui o nosso stylePopUp. Erro. Vamos lá até a linha 123. Vamos colar aqui a... A nossa variável que criamos, porque acabamos deixando o espaço vazio. Ele retornou um erro. Retornou um erro no caso. Vamos colar. Aqui está de popup erro. Por padrão. Executar o nosso código novamente. Nenhum erro foi gerado agora. Clicamos em login. E a mensagem foi exibida com sucesso. Ou seja, se nossos dois campos, no caso usuário e senha, estiverem preenchidos. Ele vai retornar a mensagem verde para a gente. Se tiver um vazio, ele vai demarcar esse campo. Vai trazer aqui para a gente o popup na cor vermelha. Dizendo o nome do campo, que está vazio. No caso, nosso campo de usuário. Preenchendo. Agora o campo password está vazio. Com ele preenchido. Vai dar o resultado de login com sucesso. Fecharmos aqui. Está funcionando. Agora com o safe user marcado. Clicamos aqui. E agora a mensagem apareceu. Feito isso, pessoal. Esse é o final do nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. E tenham conseguido ter uma base de como funciona desenhar um layout. Usando o QtDesign e também PyQt5. Caso vocês tenham dúvidas, basta deixar nos comentários. Que assim que possível, estarei respondendo a todos. E é isso, então. Um grande abraço a todos e até a próxima.